E agora uma notícia do Diário de Canoas e o Grêmio venceu ontem o Inter por 1 a 0 no Beira-Rio com o gol do Elano. O Tricolor fecha o primeiro turno do Brasileirão em terceiro lugar, enquanto o Colorado ficou em sexto. Essas e outras notícias do dia são destaque na edição impressa do Diário de Canoas desta segunda-feira ou no site do jornal diarodecanoas.com.br. Acesse lá diarodecanoas.com.br. Vem agora para falar sobre as doenças cardiovasculares. Eu recebo aqui no estúdio o cirurgião cardiovascular, o doutor Eduardo Saad. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui ao programa. Doenças cardiovasculares são várias. Eu até listei algumas aqui. Infarto do miocárdio, arritmia cardíaca, angina, a aterosclerose e tem ainda a neurisma da aorta. Vou primeiramente começar a falar sobre o infarto do miocárdio. Quais são as causas dessa doença cardiovascular? Bom, inicialmente as doenças cardiovasculares representam mais ou menos um terço de todas as mortes no mundo ocidental. E no Brasil isso não é diferente. As principais causas são relacionadas com a aterosclerose. A aterosclerose é um acúmulo de gordura no interior das artérias que irrigam o coração. Com o tempo esse acúmulo de gordura vai estreitando, vai diminuindo a luz do vaso das artérias coronárias. E isso causa a obstrução dessas artérias e a obstrução da artéria causa um infarto. Então o que é um infarto? Uma artéria que irriga uma parte do coração em top, essa parte do coração morre, necrosa, isso é um infarto do miocárdio. Então a principal causa do infarto e da angina é a aterosclerose. É a aterosclerose que é, na verdade, essa artéria que acaba entupindo por causa do acúmulo de gordura. Isso acontece por quê? Existem várias causas. A base da doença aterosclerótica é de origem genética. Então essa, por enquanto, nós não podemos modificar. Nós só podemos saber qual é a pessoa que tem história familiar e aquela que não tem. E naquela que tem, nós buscarmos de maneira mais ativa. Mas existem uma série de outras causas, como hipertensão arterial, diabetes, obesidade, sedentarismo, fumo, colesterol elevado, que fazem com que a doença aterosclerótica, ou seja, esse processo de acúmulo de gordura no interior dos vasos, seja acelerado. Então, ao invés de que a aterosclerose faz parte do envelhecimento. Só que ao invés de desenvolver a doença com 90, 90 e poucos anos, com esses fatores de risco que nós chamamos associados, existe um desenvolvimento bem mais precoce da doença arterial coronariana. E em quem é mais comum, doutor, nos homens ou nas mulheres, essas doenças cardiovasculares? Há 50 anos atrás, a proporção de homens... Como é mais em homens, né? Era 9 homens para 1 mulher. Então, 90% das pessoas envolvidas eram homens e 10% mulheres. Hoje em dia, nós temos 6 homens para 4 mulheres, na população geral. Se nós pegarmos em pessoas acima de 65 anos, é 1 para 1. Então, as mulheres passaram a ter uma incidência bem maior de doenças cardiovasculares na atualidade do que há algumas décadas atrás. Mas isso também porque antes as mulheres não duravam tanto, por exemplo. Porque a doença cardiovascular, ela aparece mais nas mulheres após a menopausa, não? É. Existem vários fatores para o aumento da doença cardiovascular em mulheres. Uma delas, já que vocês conseguiram conquistar, com bastante justiça, postos de trabalho e várias metas iguais à dos homens, também as mulheres adquiriram vários hábitos que não são saudáveis, que eram mais característicos dos homens. Como, por exemplo, hoje em dia, a mulher, além de trabalhar, ela acumula as funções de trabalho com as funções da casa. Existe uma quantidade bem maior de estresse nesse tipo de função acumulada. A mulher está com menos tempo para fazer exercício físico. A incidência de obesidade nas mulheres aumentou muito. E, infelizmente, Porto Alegre é a capital nacional da obesidade. Nós somos a capital onde tem a maior incidência de pessoas obesas. E, com a obesidade, nós entramos num ciclo vicioso. A pessoa obesa, isso vale tanto para homem quanto para mulher, tem tendência a ter pressão alta, a ter diabetes, a ter colesterol elevado. E esses todos são fatores que aceleram o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. E, após a menopausa, em geral, após os 50, 50 e poucos anos de idade, a mulher, com a diminuição dos níveis hormonais e por uma série de outros fatores de regulação do sistema nervoso autônomo, ela passa a ter uma incidência de doença cardiovascular exatamente igual à do homem. Se nivela. Se nivela. E, para agravar ainda esse fato, as doenças cardiovasculares tendem a ser menos diagnosticadas nas mulheres do que nos homens. Mas, por que os sintomas são diferentes para os homens e para as mulheres? Essa é uma razão. Em geral, o homem tem uma dor no peito bem característica. Ele sente mais o sintoma. Isso. E ele procura mais o atendimento quando ele tem uma dor. A mulher, talvez, por ter uma tolerância maior à dor, mais resistente, ela acha, em geral, que o problema não é um problema sério. Então, ela protela a procura pelo atendimento. Então, em geral, quando chega com infarto, ela chega depois dos homens e aí o tratamento do infarto não tem o mesmo resultado no homem e na mulher. Quando a mulher precisa fazer uma cirurgia, por exemplo, de pontes de safena, também o resultado é um pouco pior do que no homem. Porque, em geral, as mulheres são mais obesas, têm mais diabetes, têm as artérias mais finas proporcionalmente que os homens. E nós não temos também muitos estudos em mulheres, assim como nós temos a maior parte dos estudos que nós temos, envolve uma porcentagem bem maior de homens do que mulher. Então, eu posso dizer que o coração da mulher é menos conhecido que o coração do homem. Com certeza. Sobre a arritmia, não posso deixar de tocar também sobre essa doença cardiovascular, porque eu acho que faz uma semana ou duas semanas, se eu não me engano, uma moça, 30 e poucos anos, faleceu em uma universidade em São Paulo até, e ela tinha o diagnóstico de arritmia, fazia pouco tempo que ela tinha parado de tomar o medicamento e passou mal em frente aos colegas, não deu tempo de chegar à ambulância e ela faleceu no local. O que é arritmia? E ela pode levar à morte mesmo? A arritmia é uma alteração do ritmo cardíaco. Normalmente, o coração bate em torno de 60 a 100 batimentos por minuto de uma maneira bem ritmada, bem compassada. Quando há uma alteração desse ritmo, a gente chama de arritmia. Então, isso varia desde situações bem pouco significativas, do ponto de vista de gravidade, que simplesmente incomodam o paciente, até situações de risco para a vida. Para tranquilizar a população, a maior parte das arritmias, aquelas sensações de palpitação que as pessoas sentem, isso não tem maior significado. Por exemplo, prolapso da válvula mitral é um fator, uma doença que ocorre em torno de 30% das mulheres e propicia o desenvolvimento de arritmias. Mas essas são arritmias benignas, que não levam à morte. Mas se eu tenho poucas arritmias, eu não tenho grandes preocupações. E se eu tenho muitas arritmias durante o dia? Aquela pessoa que sente de manhã e de tarde de noite ali alguma alteração do batimento? É, todo mundo com arritmia deve procurar um médico, um cardiologista, para identificar qual é a fonte de arritmia. Mas nem sempre a quantidade de arritmia está relacionada com a gravidade. O fato que tu mencionasse, por exemplo, em pacientes jovens com morte súbita, isso sim, em geral se deve a problema congênito, de nascimento. Existe uma doença onde há uma hipertrofia do músculo cardíaco, que se chama miocardiopatia hipertrófica. Então, a principal causa de morte por arritmia em pacientes jovens e em atletas, está relacionada com essa doença. Essa doença, ela desencadeia arritmias malignas e ela é muito difícil de ser revertida. Ou seja, essa moça nasceu com arritmia. Ela nasceu com um substrato. De repente, ela nem sentia a diferença ali no batimento, porque ela nunca teve um batimento... Ela nasceu com um substrato, vamos dizer assim, anatômico do coração que propicia o desenvolvimento de arritmias. E pode, pela primeira vez, ela ter desenvolvido uma arritmia grave com essa faixa etária. Mas essas são doenças que a gente, buscando, nós conseguimos detectar nos atletas, nas pessoas jovens. Uma outra arritmia é a originária do infarto do miocárdio. O infarto, quando causa necrose, ele também causa, às vezes, uma tempestade elétrica no coração. E a principal causa de morte no infarto é por arritmia. Então, 50% das pessoas que morrem, elas morrem subitamente como a primeira manifestação da doença, na doença aterosclerótica. Então, o paciente está bem, não sente nada, não sabe que tem a doença. Em metade dos casos, a primeira manifestação da doença é a morte súbita, em geral, por infarto e arritmia subsequente ao infarto. Então, o que é importante para a gente alertar? É importante que se faça check-up. A doença cardíaca isquêmica, assim como a neurisma da horta, eles não se manifestam, eles não têm uma manifestação muito colorida. Nós temos que buscar a doença para que a gente possa fazer o diagnóstico e tratar antes que hajam as complicações sérias. A gente já falou aqui do infarto do miocárdio e da angina, que são decorrentes da aterosclerose. E falamos também da arritmia. Os sintomas são diferentes das doenças cardiovasculares ou é mais ou menos parecido? A aterosclerose, ela é a base de todas essas doenças que nós falamos. Então, esse acúmulo de gordura no interior da artéria, com a diminuição da passagem de sangue. E aí, essa doença tem um espectro, que vai desde o espectro mais leve, que é a angina de peito, ou seja, a dor no peito, quando a pessoa faz exercício, quando caminha... A dor da angina, tipicamente, é uma pressão no peito, é um aperto. Em geral, o paciente faz uma demonstração com a mão, que tem alguma coisa apertando atrás do peito. Pode ter irradiação para a mandíbula e para o braço, principalmente braço esquerdo. E alivia quando diminui o exercício físico. Então, esse é o espectro mais benigno da doença. Do outro lado, nós temos o infarto miocárdico, que é quando há a oclusão total da artéria, com morte já de uma parte do coração. Mas o espectro da doença, a base da doença, ela é a mesma que a aterosclerose. Doutora, a gente está numa época daquelas pessoas que são super atletas de final de semana. Está super em alta também essas corridas, estação verão, estação não sei o que. Todo mundo vira atleta do dia para a noite, corre um pouco, já se inscreve numa maratona. Aquelas pessoas que não fizeram o exame, que a grande maioria não faz o exame antes de começar um exercício físico, que sentem, por exemplo, assim, corre, fica um pouco cianótico, com aquele lábio roxo, sente muita falta de ar. Tem que tomar cuidado com esses sintomas? Sem dúvida, esse é um alerta fundamental. Em primeiro lugar, exercício físico é bom, é o melhor remédio que tem, tanto para prevenir doenças cardiovasculares, como depois no tratamento. É mais eficiente do que qualquer remédio. Inclusive, o efeito do exercício físico é maior do que o efeito de parar de fumar. E com isso, eu não estou pregando de maneira nenhuma que a pessoa fume. É evidente que tem que parar de fumar. Mas as campanhas publicitárias para parar de fumar são grandes, gastam bastante dinheiro e devem continuar. Elas não têm o mesmo tipo de encaminhamento no sentido de estimular a prática de exercícios físicos, e que é o melhor antídoto para as doenças cardiovasculares. Agora, qual é o exercício físico ideal? É o exercício físico suave no início, aeróbico, pode ser uma caminhada, começa com 10, 15 minutos, uma vez por semana. E o ideal é fazer um exercício duas a três vezes por semana, durante 30, 40 minutos de caminhada. Aquela pessoa que nunca fez exercício, querer... Claro que a pessoa se estimula, vê a Olimpíada, vê o atletismo, vê esse estímulo. Isso é bom. Mas a pessoa sedentária não pode querer começar a correr, querer fazer um esporte mais violento, sem fazer um preparo físico adequado, e sem fazer uma avaliação do seu sistema cardiovascular. Porque atleta de fim de semana é um risco. Risco de lesão e risco de problemas cardiovasculares se manifestarem. Então, muitas vezes, uma pessoa que corre e que sente ali, fica com aquele ábio cianótico bem roxo, sente falta de ar, pode ser um sinal de que não está preparada para a corrida, pelo sedentarismo, ou pode ser alguma doença cardiovascular? Pode ser as duas coisas. Quem não está acostumado a correr e vai correr uma distância maior, mesmo que não tenha doença cardiovascular, essa pessoa vai ter as manifestações orgânicas de um exercício em exagero. Isso até é o melhor que pode acontecer. O pior é o paciente ter uma doença cardiovascular subjacente, não saber se expor a um exercício físico em demasia, e a partir daí ter uma consequência, como, por exemplo, um infarto miocárdio. Então, nós aconselhamos que todo mundo deva fazer exercício físico, mas antes do exercício físico, consulte um médico para fazer um check-up e comece de maneira lenta. E o exercício físico... Nada de virar atleta do dia para a noite. Não, e o exercício físico não significa ser atleta. Se pega uma pessoa de 70, 80 anos, que nunca fez exercício, se ela caminhar dentro de casa, caminhar no pátio da casa, se movimentar, ela já está fazendo um exercício físico para a faixa etária. Então, a gente não precisa relacionar exercício físico com exercício de competição. São coisas distintas. Com maratona, né? Tem que tomar cuidado. Doutor, muito obrigada pela presença. Adorei lhe receber aqui. Obrigado pelos esclarecimentos sobre essa questão das doenças cardiovasculares. Eu vou para o intervalo e já volto com mais CPM. Fique aqui comigo.